Uma saudação que, em nome da FEMPROF, fica aqui a todos os colegas que participam hoje nesta concentração, aos professores do ensino artístico especializado, contratados em escolas públicas, a colegas de técnicas especiais também, que estão convocados hoje para aqui, para esta ação. Também uma saudação, naturalmente, aos dirigentes sindicais, dirigentes dos sindicatos da FEMPROF e da própria FEMPROF, que aqui estão, numa altura, como eu ia começar a dizer, em que está a ser negociada uma alteração à legislação dos concursos. E esta é uma oportunidade que, do ponto de vista da FEMPROF, creio que estaremos de acordo sobre isto, é uma oportunidade que não se pode perder para resolver os problemas que nos trazem aqui hoje. Designadamente, a discriminação, o esquecimento, o afastamento, quer dos nossos colegas que são contratados como sendo técnicos especializados, quer dos professores do ensino artístico especializado. Esta discriminação tem de ser resolvida, aproveitando o momento de negociação em que estamos. Queria agradecer também aqui e registrar, porque dirigimos um convite aos grupos parlamentares, queria agradecer aqui a presença da deputada Ana Virgínia, do PCP, que, respondendo ao convite, está aqui, e também ao Manuel Grilo, que é assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que estão aqui presentes, acompanhando a ação de hoje. Colegas, há um sentimento que nós temos, é que não podemos demorar muito tempo, senão nem se coloca o problema da vinculação, não é? Ou faria o que está. E, por causa disso, eu não me ia alongar, ia pedir primeiro ao Vítor Godinho, que é o responsável no Secretariado Nacional, coordena o grupo de trabalho ligado à questão dos concursos, tem estado presente nas negociações e era, creio que, importante fazer aqui um ponto da situação das questões que nos trazem hoje aqui, deixando também alguns esclarecimentos que eu penso que são oportunos para esta ação de hoje.